Emília Emília Faz o que ninguém mais faria E é diferente a cada dia Fez uma confusão Um circo no meu coração Emília, Pedrinho Tão doce pra quem adivinhar onde eu estou A senhora vai casar Quem não me adia é um bocal Para dentro, campadinha O almoço está na mesa Já vou, vovó Já vou, vovó Que é da festinha da Emília? Emília, senhora Marquesa O almoço está na mesa Quiriririquiqui Gente tão boba nunca vi Onde se teria metido aquela danadinha, hein? Deixa a Emília, vovó Estou com a barriga roncando de foda Estou com uma fome danada Estou capaz de comer um boi Olhem só Ué, a senhora já está aí? Não, estou lá, sua bobona Vim de avião a jato E cheguei primeirona Largue disso E vá lavar as mãos, sua sirigaita Joga o sabão, Pedrinho Agora espera Astácia Vim de avião Olha Um, dois, feijão com arroz Três, quatro, feijão no prato Cinco, seis, rabicóia Marquesa Sete, oito, vou comer biscoito E chega de uma vez a Emília no arroz, tá? Gosto de ver vocês comerem com apetite Criança que não come Fica fraca e enfesada como o franguinho Guernizé Mais arroz, Pedrinho? Sabe, vovó É tão bom a gente ser criança e morar no pica-pau amarelo É mesmo, vovó A vida aqui é uma gostosura A gente brinca à vontade Come a comida gostosa da tia Natácia E come pipoca E chuva jabuticaba E trepa nas árvores E pesca no ribeirão E leva a vida na maciota E nunca briga com ninguém E estudam nas horas vagas Não é? Mas Emília tem razão Todos deviam viver como vivemos aqui Sem prejudicar os outros Sem pensar em guerras Cuidando apenas de estudar e trabalhar Para construir um mundo de paz e alegria para todos Olha o que eu trouxe pra você Emília! Este é meu E este é meu E esses são meus Dois não pode, Emília Não pode, mas eu como Ah! E agora, Dona Emília Acabou-se que era doce Vamos ajudar a tia Natácia a fumar com a cozinha Pois não, cara senhora Se a Natácia lava os pratos e as panelas A senhora enxuga E você o que faz, sua preguiçosa? Eu, como sua Marquesa de Rabicó Fico dirigindo e marquesando o serviço de vocês duas O loja é o que você é? Peguloza Sonalis Quem mandou sem muleirola? Já te pego sua semvergonha SOCORROR SOCORROR cannons Opa! Opa, cavalinha, lasanha! Olha, não me amola. Você não vê o que estou pensando? A grande pensadora do pica-pau amarelo precisa pensar na morte do bezerro. Sabe, Emília, o barulho do ribeirão me dá tanta saudade. Me faz lembrar do reino das águas claras, do príncipe escamado. Tão bonzinho, tão educado. E você se lembra do vestido que a dona aranha me bordou? Puxa, se me lembro. Nunca havia outro igual. Era o vestido mais bonito do mundo. Tudo enfeitado com peixinhos azuis, vermelhos, dourados. E todos vivinhos, nadando, nadando. É um vestido tão bonito, mas tão bonito, que até dava tontura na gente, não? Ai, que saudade. Pois eu, Narizinho, não sinto saudade de nada. Nem me lembro o que eu comi hoje no almoço. Só sinto saudade do que está pra acontecer. E sabe de uma coisa? Estou roxinha de saudade do peixe que eu vou pescar com esta vara. Descate de que jeito? Cadê a linha? Cadê a isca? Cadê o anzol? A linha já está aqui. E o anzol? Este alfinete vira anzol e fica chamando alfinol. Cá falta só a isca. Vamos catar uma minhoca bem gordinha e bem gostosa? Vamos. Eita, minhoca bonita! Os peixinhos vão pensar que é uma salsicha. Eles vão ficar com água na boca. Com água não, sua boca. Quando o peixe fica com fome, fique com terra na boca. Tralalalá, trélélélélélélélél, vou pescar um jacaré, vou pescar um jacaré. Agora, cala a boca, Emília. Ih, Anastácia! A Emília está pescando. Nunca só, Anastácia. Você não sabe do que ela é capaz. Peguei! 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 Ah, ai, que eu caio! Corre, Anastácia! Peguei ou não, peixe de uma figa. Conheceu, papudo? Pega ela, Anastácia. Como está moiada, minha coitadinha? Vai pegar uma freunostia. Não é pleumostria, Anastácia. É pneumonia. Agora é tratado de tirar essa roupa moiada. E vamos lhe pendurá-la no varal. Mãe, eu não quero! Eu não quero! Por que, sua bobona? Tem medo de um rabicófem, espiátis, gambitos, macos? Você tem que ficar secando. Senão era uma vez a Marquesa de rabicófem. Eu não quero! Eu não quero! Não fico aqui sozinha. Alguma vez só pode me ferrar. Boba, não sabe o que vê só não ferrar pano? Mãe, isso eu caí como um vento. Boneca de pano quando cai não se machuca. Como é para o bem de todos. Isso é caixa geral. Do meu recheio. Diga ao povo que eu fico. Não sei qual é a graça de pescar. Ficar esperando um peixe bobão beliscar o anzol. E pra quê? Eu nem como. Milha, bico, calado. Se você continuar falando, vai se mandar os peixes. Já sei. Você já disse isso mais de mil vezes. Logo que um velhinho beliscar a isca, eu dou um pochão na linha. Shhh! Vou piscar o maior de todos os peixes. Peixe montanha. Nem vem que não tem, milha. Peixe montanha não existe. Eu já ouvi falar de peixe aranha, peixe espada, peixe boi. Mas peixe montanha nunca. Pode estar ouvindo agora. Eu vou piscar ali nesse socozinho ali tá verde. Peguei, peguei. Meu peixe montanha. Então puxa logo, Milha, antes de... Milha! Milha, calma. Meu Deus. Me ajuda alguém, por favor. Meu Deus. Espera, Milha. Já vou te salvar. Vamos lá. Sobe, Milha. Hey... Que bom, Milha? Que bom. Tenta aí. Coitadinha. Tá enxampada. Olha só que você me fez. Eu? Sim, senhora. Se eu pegar uma pneumomia, eu comprei a sua. Você precisa secar esse recheio, senão vai ficar murchinho. Se a gente está aprendendo a falar, ela se atrapalha e não consegue pronunciar. E além do mais, ela importa muito história, agarela a bonequinha. Não adianta reclamar, Emílio. Enquanto você não secar, você não sai daí. E eu vou ficar pendurada aqui, sozinha. Deixa de ser enjoada, Emília. Nunca vi uma marquesa de radicópterada no varal. Quer que eu te pendure na árvore? Nada disso. Algum marimbudo pode me picar. Eu é que não posso ficar aqui esperando que a excelentíssima senhora se secue. Malagradetida. Suca aí. Boneca de pano não se machuca quando cai. Tchauzinho. Ai, se eu fosse uma boneca dessas modernas, que tem casinha, roupinha, peruquinhas coloridas, essas frescuras todas, aposto que ela me deixaria aqui. Tchau, Viscone. Preparado, Viscone? Preparado. Mas vem cá, por que que o Viscone não vai com a gente? Calado, Viscone. Tchau, Viscone. Daqui a pouco eu tô aqui com as nifas. Lembranças a Deusa Flora. Quer dizer, é melhor não dizer nada. É melhor não dizer nada. chata, mas é muito legal. Calado, Viscone. Pronto, chegamos. Uau, que jardim lindo, Emília. Nós viemos colher umas flores pro sítio? Claro que não, Viscone. A gente está no Jardim da Deusa Flora. Eu vim te trocar por algumas linfas. Agora faz a cara de sábio, Clotissinho. Qual cara? Ah, peraí, deixa eu ver se eu lembro. Era assim, Emília? Isso! Agora fala a frase. Que frase? Como que frase, Viscone? Se ela te perguntar alguma coisa, você responde com outra pergunta, entendeu? Mais ou menos. É, se ela te perguntar o que você está achando do jardim dela, você responde. O que é o jardim? O que é uma flor? Entendeu? O que é um jardim? O que é uma flor? Isso! Agora você é um verdadeiro sábio. Sou mesmo? Claro que não, você é uma anta. Emília, Viscone, pensei que vocês tivessem me esquecido. Claro que não, Deusa Flora. E é que eu possa chamar a Senhora de Deusa Flora. Claro que sim, os romanos me chamam assim. Eu vim trocar o Visconde pelas minhas seis micas. A Dona Benta topou um negócio. Dona Benta é a rainha do pica-pau amarelo, não é? Sim. A gente pode dizer isso. O que você está achando do meu jardim, Visconde? O que é um jardim? O que é uma flor? Nossa! O Visconde é um verdadeiro sábio. Verdadeiríssimo. É mais sábio do que nunca. Sabe até o que são logaritmos. Logaritmos? Puxa! O que é isso? É... Logaritmos é o mesmo que... Mangaritmos. Que escuridão! Por que não coloca uma luz aí dentro? Luz no poço, Emílio. Esqueceu que aí dentro é cheio de água. É, não tem jeito de colocar luz aí não, Emílio. Ah, é? Então eu vou dar um jeito. Vou pescar um peixe elétrico. Vou colocar uma lâmpada nele. E vou convidar ele pra morar aí no fundo do peixe. Ai, fecha a torneirinha de asneiras, Emílio. A gente tem que tirar o Pedrinho daí. Pedrinho! Vecarijó! Vecarijó! A caroxinha sumiu. Mas como foi que ele conseguiu se desalarrar? Não sei. E pelo visto, nem adianta perguntar pro esconde. Ele ferrou no som. Mas vai acordar já já. Quer ver? Acorda, esconde! Marquesa! Marquesa! Ah, Pedrinho, Emílio, eu apenas fiz uma leve meditação, mas já estou terminando a sua encomeira, Marquesa. Dentro de instantes, podemos mandar a caroxinha de volta para o país das fábulas pelo Expresso Pirlivipim. Ah, esquece, me esconde. A caroxinha sumiu. Mas sumiu como? Ela estava bem aqui, amarradinha. Ah, isso nunca saberemos. Graças a você que ferrou no sono, sua pamonha adormecida. Olá, gente! Eu vim me despedir. É que eu vou dar uma voltinha pra resolver o problema do Príncipe Telmo. Eu volto já já, tá? Espera, Emília, você não me disse aonde vai com essa quantidade toda de pirlivipim. Pirlivipim! Eu me inspirei na Isabela Drummond. Porque ela, assim, toda espivetada, um monte de... Ela é bem espuleta, assim, e aí eu me inspirei nela. E você? Você é espuleta? Na vida real, você dá muito trabalho pra sua mãe. Acho que sim. Você é uma verdadeira Emília, é isso? Sou. Aham. Pronto, acho que esse é um bom lugar. Também acho. Vamos pra casa. Vocês ouviram alguma coisa? O ovo tá rachando. E na sua escola? O pessoal pede pra você fazer a voz da Emília. Nossa, bastante. Meu Deus do céu. Toda vez que eu vou pedir, sei lá, uma régua impressa na outra sala, eles ficam falando... Ai, faz a voz! Faz, faz! A gente quer saber! E como é que é pra você na escola? Então, vocês também não acham? Não faz o menor sentido eu ser desse jeito. E o meu jeito é bem melhor. Fala a verdade, vai. Eu acho que a noite tinha que ser mais curta. É um desperdício só ter sol na metade do dia. A gente perde muito tempo dormindo. Eu também acho que o mundo tem muito mar. Tinha que ter mais terra. Imagina, a gente ia ter bem mais espaço pra gente brincar. Ai, desta boneca tem uma opinião pra tudo. E sempre fala o que pensa, não é, Emília? É, claro. Não dá pra falar uma coisa que eu não pensei, né? Ai, Narizinho, eu tô tão feliz que a gente pode conversar. Ai, que emoção. Por isso que eu gosto de verde. Mas também gosto de azul. Ou prefiro rosa. Eu acho que eu gosto de azul e rosa. Eu amarelo e vermelho, claro. Meu vestido é amarelo e vermelho. Oi, Dona Benta. Oi, Pedrinho. Bom dia, Tia Anastácia. É verdade isso que eu estou vendo? Eu não acredito. A Emília tá falando e tá falando de verdade. Eu acho que devia ter mais cores no mundo. Você não acha? Ah, eu acho. Já sei. Vou inventar algumas cores novas. Maritelo. É minha nova cor. As cores que já existem já são muito usadas. De ideia boa. Eu nunca tinha pensado em inventar uma cor. Pelo jeito, ideia é o que não falta pra essa boneca. Cuidado, Emília. Uh! 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 Emília, mais cuidado da próxima vez. Uh! 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 Tia Anastácia Oi, Emília É, por que o Visconde fica o dia inteiro enfiado nesses livros? Ah, pra saber as coisas Mas pra que serve tudo isso que ele sabe? Ah, não sei Pois eu sei, não serve pra nada Ele sabe um monte de coisas, mas não faz nada com isso Fico o dia inteiro enfiado nos livros pra saber mais coisas Não tem utilidade nenhuma Isso não pode ficar assim Visconde, Viscondinho Você não tá muito ocupado hoje, né? Não, por que? A senhorita precisa de alguma coisa? Eu passei pelo chiqueiro e fiquei com uma peninha dos porcos Eles estão sonhando muito com esse calor Você vê que podia ir lá dar um banho neles, não é? Dona Emília não pede, manda Calma, querida, calma Eu sei, eu sei Ai, vovó, dói Eu sei, querida, eu sei Mas eu tenho que tirar o ferrão Ai, eu não sei por que as abelhas existem Só servem pra picar, mais nada E pra fazer mel, né, Emília? Ah, mel dá pra comprar no seu Elias E de onde você acha que vem o mel que o seu Elias vende, Emília? Ai, não importa Pra mim, as abelhas não fazem falta nenhuma As abelhas são importantes, Emília Além de fabricarem o mel, elas polinizam as flores Sem elas, as flores não existiriam, já pensou? Aliás, tudo o que existe na natureza, cada coisinha tem a sua importância A natureza é perfeita Pronto Ai, perfeita Até parece Tá sim, ó, de coisa errada na natureza Ah, é? O que, Emília? Por exemplo, a jabuticabeira Por que ela é uma árvore tão grande e se dá frutas tão pequenininhas? Enquanto as melancias, que são enormes, nascem em galinhos tão fininhos no chão Ah, por quê? Porque é assim, não é? E pronto É, é assim, errado E as minhocas? Elas não têm nenhuma perna E as centopeias têm cem Não é injusto? É claro que a natureza não é perfeita Você convenceu agora de que a natureza é perfeita do jeito que ela é, Emília? É, acho que sim Se bem que eu ainda acho que as jabuticabas podiam nascer no chão Enquanto as melancias deviam... Imagina se fosse uma melancia, hein, senhorita Emília? Tchau, tchau!